Aô meu Deus do céu, dinheiro não tem não, a paixão tem confusa Nunca pensei que algum dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor você, todo dia e toda hora Com você eu tô no inferno, tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos teus lados que eu me emprego todo Não sei mais a minha vida sem você por fé Amor sem você comigo, a vida é um de zero Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Não sei mais a minha vida sem você por fé Amor sem você comigo, a vida é um de zero Concordo que eu não me ausentei Aô, paixão! Nunca pensei que algum dia você chegou sem dizer nada Antes de você chegar Antes de você chegar, somente marcas e feridas no meu coração Por quê? Amor você, todo dia e toda hora Sem você, paraíso Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos teus lados que eu me emprego todo Não sei mais a minha vida Amor sem você comigo, a vida é um de zero Amor sem você comigo, a vida é um de zero Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos teus lados que eu me emprego todo Não sei mais a minha vida Amor sem você comigo, a vida é um de zero Quem gostou, bate palma e dá um gritinho aí Valeu, gente! Obrigado, parabéns, arrasta a pé! Obrigado!